A Anfávia bateu o pé e quer 35% de imposto sobre os veículos elétricos que são importados da China. Ela bateu de frente com o governo e disse que não vai arredar o pé, não importa de onde vem a taxação, mas vai ter que vir. Mas será que o presidente vai aceitar esse tipo de pressão? Ele acabou de receber a presidência do G20 e ele acabou de falar no relatório na ONU quais são as mudanças que o Brasil está fazendo para poder eliminar o aquecimento global, ajudar nessa causa que é de diminuir a poluição no mundo. Então, durante esse vídeo, eu vou contar para vocês o que vai acontecer realmente e quando vai acontecer. Tenho certeza que você vai curtir esse vídeo aqui. Então, antes de iniciar, eu vou pedir para você. Amassa o like aí, que é importante para nós ver meu vídeo todo dia e não se inscreveu. Pense aqui embaixo, se inscreva no nosso canal para receber esse conteúdo que a gente coloca todos os dias aqui. É até triste, né? Mas vamos ler. Lula sob pressão da Anfávia, do G20 e da urgência climática. Quer dizer, o presidente está sob grande pressão por conta do que está acontecendo no momento no mundo, né? Então, está tendo uma grande vantagem em trazer carros de fora, né? Os elétricos para serem vendidos aqui, por conta do preço e da qualidade que eles estão entregando hoje. A isenção que tínhamos é antiga. É na época mesmo do governo da Dilma. Foi quando, pela primeira vez, foi dada essa isenção para importação de veículos elétricos aqui. Mas, devido a pressão que o governo está tomando agora, eles querem taxação alta nos produtos que são importados para cá. Tanto carro como qualquer outra coisa. Vendo o que aconteceu recentemente aí, com tudo aquilo que é importado da China para cá, via Alinexpress e outros sites aí, né? Está todo mundo sendo taxado. Então, infelizmente, o carro elétrico não vai escapar. Vão taxar também. Mas até quando? Eu não sei. O presidente da Anfávia, o Milton Leite, ele quer 35% de taxação. Isso vai atrapalhar muito a negociação desses carros por aqui, né? 35%, gente, é muito alto. Veja bem o que diz a matéria. A Anfávia quer que Lula, ou o governo dele, tanto faz, aumente para 35% os impostos para elétricos e híbridos importados. O pedido da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores vem numa péssima hora, diz o jornalista aqui. Lula está assumindo a presidência do G20, grupo que reúne os maiores economistas do mundo. Num momento especial em que a crise do clima resulta em catástrofe de várias partes do planeta. De várias partes do planeta. No Brasil, como vimos nas inundações no Rio Grande do Sul. Sabe, gente? É o que está acontecendo com o mundo, né? Lugares que estão esquentando demais, que não tem muito para onde escapar dos calores, né? E também lugares que esfria demais, lugares que há inundação, né? Como aconteceu aí no Rio Grande do Sul. Infelizmente, isso preocupa o mundo. Não é que preocupa o Brasil. Então, é muito mais do que uma política para o meio ambiente, sabe? Porque, infelizmente, o planeta está sofrendo. Tem lugares aí que não chegavam a 25 graus e hoje está batendo 40, sabe? Estou gravando para vocês aqui agora, dentro do ar-condicionado, mas não dá para mostrar o reloginho aqui, mas está 32 graus lá fora, né? Hoje estou no interior, o interior é quente, pelo amor de Deus. Então, Antônio Gutierrez, secretário-geral da ONU, da Organização das Nações Unidas, fez um dramático apelo aos líderes do G20 para que barrem de uma vez por toda a crise climática que está saindo fora do controle. A crise climática está piorando dramaticamente, mas a resposta coletiva carece de ambição, credibilidade e urgência, disse Gutierrez em um dos discursos em Nova Delhi, na Índia, na cúpula do G20. Então, o mundo está preocupado com o meio ambiente. A Anfábia está preocupada com o setor automotivo que está instalado aqui, né? Porque a grande verdade é que as nossas montadoras, que na verdade não são brasileiras, também são montadoras que vieram de fora e colocaram fábrica aqui, estão fazendo uma grande pressão, porque eles estão perdendo o mercado. Lembrando que estourou de vender este carro aqui, o B&G Dolphin, é um carro polêmico, R$ 150 mil, mas vendeu que nem água. E ele não vendeu só porque o carro é bom. Tudo bem, ele entrega muito pelos R$ 150 mil que está sendo pedido nele, mas o problema não é só esse. O negócio é que as pessoas também estão meio cansadas de ser bobo, pagar R$ 130 mil aí num HB20, em um Polo completo, sabe? Em um carro a combustão. Então esse carro incomoda também os veículos que são a combustão normal. E isso aí acaba fazendo pressão. As montadoras estão fazendo pressão. Pode ser que venha a acontecer, pode ser que não, mas a pressão está grande. E já passamos por isso, tá? Já houve uma crise, onde os chineses entraram aqui lá em 2011 e foram taxados em mais de 100% e por isso desapareceram daqui. Mas agora, além da urgência de diminuir a poluição no planeta, o presidente está com alguma coisa fora do normal, está acontecendo, sabe? Ele está sendo muito pressionado. Então, não está muito fácil, não. Olha, Gutierrez pede que os países desenvolvidos zerem as emissões líquidas de carbono o mais próximo possível de 2040 e as economias emergentes o mais próximo possível de 2050, propondo uma eliminação progressiva do carvão até 2030, nos países OCDE e 2040, em todos os outros. Enquanto isso, no Brasil, a Anfávia quer apenas reverberar a posição da maioria das montadoras. A Anfávia tenta retardar o máximo a expansão do mercado de carros elétricos. As razões são econômicas, pois montadoras chinesas, especialmente GWM e B&G, estão mexendo na estrutura de preços das montadoras tradicionais, o que eu acabei de falar para vocês. A Anfávia tem seus motivos econômicos e eles não podem ser desprezados, mas o momento exige motivos ecológicos, ou seja, se o governo vai taxar carros importados com novas tecnologias, isso tem que ser baseado na emissão de CO2 durante seu uso e não porque são veículos que vêm da China, da Tailândia e etc. Não tem cabimento taxar carros elétricos que não emitem carbono justamente no momento em que três poderosas montadoras, a Stellantis, a GM e a Volkswagen, já têm planos de produzir localmente veículos elétricos à bateria. O jogo não pode começar só quando eles decidiram participar. Há outros jogadores em campo. Há mais ciclo de poço? A roda dos carros elétricos chineses, europeus, não zera as emissões, dirão alguns. E daí? Isso o problema? Para a China e a Europa resolverem. O Brasil tem que resolver seu problema, pois aqui a matriz energética é limpa e apenas não é usada. A China e a Europa que façam suas lições de casa. Acreditam que farão, pois o desenvolvimento das baterias está apenas começando. Já há desenvolvimento na própria China de baterias de sódio, que serão muito mais abundantes, baratas e ecológicas do que baterias de litio e outros minerais. Diz aqui a matéria. A forma mais eficiente de não fazer nada sem sentir culpado é jogar o problema para o outro. Não quero ter atitude ecológica, porque a China e a Europa não têm. Atualmente, os impostos para carros elétricos importados é de 0%, enquanto os híbridos pagam de 2% a 4%, dependendo da eficiência energética. A Anfávia pede uma previsibilidade para os próximos anos, argumentando que assim será mais fácil convencer as matrizes a produzir carros elétricos no Brasil. Ora, segundo dados da própria Anfávia, este ano, Jean-Ago foram licenciados no Brasil. 1.347.378 veículos leve. Nossa! Automóveis de passeio comercial, como picapes, vans e furgões. Desse total, 2.5% foram eletrificados, sendo 43.167 híbridos, 2.1% e 5.873 elétricos. elétricos. Em agosto, dos 3.885 carros híbridos vendidos, foram 2.479 fabricados no Brasil. Portanto, apenas 1.406, ou 36%, vieram importados. Considerando o percentual, cerca de 16 mil carros híbridos, foram importados este ano. Portanto, estamos falando apenas de 21.873 carros contra 1.325, 505. Isso significa uma miséria de 1.5%. Só para vocês terem ideia, né? Quer dizer, gente, é desculpa. O que eles querem é desculpa para poder retardar a chegada dos chineses e atrapalhar, né? O desenvolvimento e a consolidação do mercado automotivo elétrico aqui no nosso país. Eu tenho certeza que vai haver muita conversa, muita discussão ainda sobre isso, mas é muito improvável que rapidamente o governo volte a taxar os elétricos aqui. Se ficou no vídeo até agora, compartilhe ele aí com três pessoas no seu grupo do WhatsApp para chegar a mais pessoas. E não deixa de descer na descrição e dar uma olhadinha nos nossos produtos, na nossa lojinha da Amazon, que eu tenho certeza que você vai gostar. Tem de tudo lá, gente. E você ajuda a gente a continuar colocando vídeo todos os dias aqui para vocês. Eu agradeço de coração a cada comprinha que vocês fizerem lá com a certeza que vão receber em casa porque esse nome está consolidado no mundo inteiro, né? Minha loja está dentro da maior plataforma. Obrigado de coração mesmo.